Assim, tão de repente como um temporal Me vi de joelhos frente à catedral Fazendo preces ao Senhor, meu Deus E enfim, fui ver a razão de toda a minha dor Quantas mentiras era mesmo o desamor E um pouquinho de egoísmo e de desdém Madri foi testemunha da minha paixão Cantei seus versos em meio à multidão Você me prometeu que era pra sempre Eu vim aqui cobrar o meu direito O pedaço que me cabe no teu peito Dor de amor é a pior e não tem jeito Se o dano que causaste já tá feito Eu vim aqui cobrar o meu direito O pedaço que me cabe no teu peito Dor de amor é a pior e não tem jeito Mas se ainda me quiseres eu te aceito Se ainda me quiseres eu te aceito Madri foi testemunha da minha paixão O pedaço que me cabe no teu peito O pedaço que me cabe no teu peito